Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins, olha o meu chapéu, olha o meu chapéu novo Rato Love Funk, eu tô fazendo uma rifa Oi gente, mais um vídeo pra vocês, eu sou a Giovana Martins Rato Love Funk, eu tô fazendo uma rifinha aí, 35 centavos Gente, olha o meu chapéu, o que você achou do meu chapéu novo? Merda, não gosto de... zoeira, zoeira Tô brincando, Fran É porque a Fran só sabe que ela é boiadeira, né? Então E nesse vídeo, o Thiago, você sabe que a gente já chegou de viagem, tá aqui com nós, né? Nem liga pra... zoeira, zoeira, gosto dela E aí, o Thiago teve a brilhante ideia de a gente levar ela pra um restaurante, entendeu? Porque num vídeo, ele tá no encontro romântico com a Fran, no outro com a Cat E aí, no final, o que você vai fazer? Dá uma nota, qual foi o melhor encontro da Fran que você já teve, ou agora com a Cat? Ah, com certeza da Cat, né? Mas é isso Tá bom, então vamos ver A Cat já chegou aqui no encontro romântico, ai que lindos Ó, o homem só senta de frente com a mulher, velho Ah, mas tudo bem também, tá de lado, não tem problema É, na verdade, aqui, na verdade, o casal tá sendo você e ele, cê sabe Eita Ele foi, ele foi Faz ideia lá, ele tá só gritando Ó, então é o seguinte, ele já teve um encontro com a Fran, cê sabe, né? Agora tá tendo um encontro com a Cat, depois ele vai falar a nota de qual encontro foi o melhor Já até sei qual que é Cê sabe? Eu também acho que sei Deixa nos comentários aí, se vocês já sabem Para, assiste o vídeo e... Ó, deixa eu te falar, semana passada ele tava assim com a Fran, tá? Não adianta você ficar se achando não, tá? Ó, e o seguinte, eu não sei se você abriu o Instagram dele Ele tá com a loirinha lá, cheio de gracinha, viu? É mesmo? Eu vi Errei delas Delas Ela é loira? Eu acho que ela é branca É loirinha, é loira É loira Menor do Vapo? Menor do Vapo Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com ela Tá apanhando Não, não sei desse negócio E posso falar uma coisa? A Cat tava falando, até esses dias que queria ficar grávida Eita Eita, Cat Vai vir o mandraquinhoinho? Vim o mandraquinhoinho, menorzinho,inho,inho Não E o que que cê vai pedir pra lá comer? Se tem que ser cavalheiro e pagar Você vai pagar, né? Ó, pode o bote Cargueira? Não, 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 não Cat Cat, agora que ele já foi Vem cá, vem cá Me fala aqui, o que que você sente pelo Thiago? Ah, tipo assim, eu só acho ele bonito, só isso Ih Porque ele não tá prestando, né? Não, não tá prestando Na verdade ele tá dando golpe em você, entendeu? Ele tá achando que ele tá dando golpe em você Quem tá dando golpe é você É E você tá com outra pessoa, será? Ele tá ali, ó Ele não vai explicar Eita E você vai E você, qual que dia você traz ele pra mim e apresentar ele no canal? Ele, olha, ele é conhecido Ele é conhecido Eita Aí vai ver o Murilo, tá pronto Será? Será? Ah, o jeito que ela olhou Eita, eita Já vai pegar um musulão Vai querer o segundo musulão? Ele vai me dar raiva, né? Você tá ligado que o Murilo é mais novo que ele, né? Adoro, ó Agora, uma patrão Agora, olha só O Murilo também Mas, mas eu não tenho Você tem o número dele? Eita Eita Como é que ela conseguiu? Ela ganhou o número dele, você não gravou junto aí? É, então Vida Vida! Oi, Thiago Chamou-lo de vida Você tinha que ver Você vai vim? A gente tá mostrando aqui, mas Você avisa quando você estiver vindo? Tá, o que? É, eu... Ó, tá tendo uma turbulência aqui, ó Restaurante, eu tenho que desligar Tchau, velho Era claro Chamou de vida Era claro Era claro Você explica pra ela, hein? Era claro Você também, que o Murilo? Todo mundo quer o Murilo Daqui a pouco sua mulher também quer o Murilo Eu quero ter o Murilo Ah, gostei dessa Ela quer que eu engravido ela Ela é salvadona, ela Ela é salvadona, ela Ele tá aí, cara, discutindo com o Murilo Ele não quer desligar Eu ia pagar mesmo? Porque ele é duro, ele está em riso Eu tenho ouro Ele tem ouro Eu tenho ouro Ele tem? Mano, ele não tem Não sei porquê Eu não sei porquê, mas o Thiago foi sentado lá longe Por que será? É pra não pagar a conta, eu acho Ele ficou Ele ficou, sabe como? Ele ficou chateado Porque ela saiu chorando agora há pouco Por que? Porque ela falou que tinha outro de brincadeira Ele só tá querendo Não parece tão triste não, viu, cara Porque a frota chegando aí É porque se for só gravar Pega de surpresa pra você ver Hum, entendi Ó, sabe o que eu acho? Que essa água de cocaí você vai querer pagar Porque ele não tem dinheiro Ele não trouxe Por isso que ele vai fazer tá longe Eu acho que tá agindo O que você acha? Eu acho Ô, mão de vácuo Mão de vácuo Ele olha, ele olha Mão de vácuo Não, ligou pro Murilo Eita, ele ouviu, ele ouviu Tô falando, é ciúmes Ela quer outro namorado da França Ele quer outro mucilão Você Não, isso é água de coco Você deu água de coco Isso é um nojento Pega então Olha, o Tiago pediu coca-cola E deixou a menina sem nada O Tiago pediu coca e deixou a menina sem nada E essa água de coco? Essa água de coco? É, você acha que alguém vai pagar? Ela que vai pagar, coitada Ô, Tiago Gente, é que você é mão de vácuo Você pediu coca pra você e não Me dá pra sua mulher Gente, é sério Coitado, ele não vai ficar sem comer Sem almoço Coitado Calma, Cat, calma Vai piorar Empremendo de fome? É Empremendo de fome, coitado Olha lá, ele tá nem ligando Ele tá nem ligando Ele tá nem ligando Agora sabe o que ele vai fazer? Pedir o número daquela E o somete ali, ó Enquanto você tá aqui, viu? E eu vou pedir o número daquele gatinho De mané pra ele Aonde? Eita Eita, como o olho dele é rápido Mano Até o que soubesse Eu consigo ver dois lugares Mesmo tempo não ver aquele menino Olha isso Mas você não gostava dos mucilão? Ah, mas um é sério também, né? O mucilão tá entristecendo, né? Não paga uma coca É verdade, tá certo Tá certo, bate aí, tá certo A Cat aparecendo com o velho de 50 anos É Alguém não? Chega lá, chegou a comida do Thiago E cadê a da Cat? Só tô com a salada ali Que minha mãe deu pra ela ainda A Cat tomando salada O Thiago vai comer bifão Nossa, nada desse aí Deixa ela sozinha Mas agora ele vai ter que lavar as louças Só pra sair daqui Porque eu não vou pagar a coca O que for você pegar a coca Que o Thiago tá pagando? Ah, é? Ah O Thiago Eu não te pego o Thiago nada? Eu não te pego o Thiago nada E o pico o Thiago nada ainda? Oh, me dá pelo suço, Capirãe Ah, me dá pelo suço, Capirãe Eu não gostei Sabe qual que é o problema? Ela tá dando seu suco porque o Thiago não pagou nada pra ela, entendeu? Por isso que ela tá ruim mesmo Ai, que chique Ó, Thiago Você sabe o que é ser chique? Sabe não? Olha aqui Olha o cabelo dela Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo O Thiago, mostra pra gente aí Ah, o Natólio Tem gente colocando sal na comida Amor, o seu cabelo também Sal na comida? Hein? Hein? Ai, ele também, tá lá Tá O seu cabelo também Faz o que eu mando, Nilson, faz o que eu faço O Hilo, para de colocar sal, me dá aqui É meu Hein? O seu cabelo também tá... Ah, não, não tem, tá faltando aqui, né? Ih, chamou de sem cabelo Aqui Eu tô colocando em cima e o senhor não vai Ô, dá um sal e pra mim também Olha o tanto de sal que esse povo coloca no aqui Mano É o quarto saquinho de sal, mano Quem come muito sal, dá o quê? Olha aí É... Não pose Obrigado Dá diabetes Dá diabetes, quem coloca muito sal? Você vai ter diabetes E lembra, não é de louco nos vídeos, velho Ô, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? A gente esqueceu... Ô, Gê, pessoal, pessoal Pessoal, hein? Pra família Ei Aniversário da Bruna, gente De novo Parabéns pra você Uh, uh Nessa data Chega, 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 chega Não, chega, chega Perdão, vem na graça Perdão, vem na graça Perdão, vem na graça Não vai na graça Não vai na surta Não vai na surta Como é que é, Natália? Como é que é? Como é que é? Isso não vai nascer Ô, posso falar? Já tá aí, almoço bonitinho Tá romântico Com a sogra E com a sogra A sogra do Sogribe Ela é o pai do Murilo Inclusive, tá chegando, viu, Gat? Fica tranquilo Fica tranquilo Quando o Murilo vier Eu vou fazer dar um beijo Na felicidade Eu duvido Isso Eu duvido você fazer isso O quê? Fazer Ó, cuidação com a minha bota aí Mas eu podia botar um serinho nela Um serinho? Eu duvido Ele não dá Ele tá apaixonado por ela Ihuuu Você perdeu a Fran, bobão E vai perder ela também Porque ela falou que tá com alguém Bom, gente Já chegamos em casa Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Gente, tô super cansada Super cansada Por isso que eu tô fazendo Eu tô finalizando o vídeo Aqui Porque eu tô muito cansada Mas é isso, gente Vamos ver ao longo Desses Três Como que vai ficar, né? Se o Thiago vai ficar com uma Se o Thiago vai ficar com a outra Eu, na minha opinião Acho que não vai ficar com nenhuma das duas Já tá dando briga demais O que vocês acham, gente? Deixem nos comentários Porque eu não tô aguentando mais essa confusão Leva o encontro O que eu tô falando? Traz a Ked pra ir pro encontro Agora leva a Fran E tal Vira uma confusão, né? Mas deixa nos comentários Com quem você shippa mais o Thiago É isso, gente Um beijo Tô morrendo de sono, gente Muito cansada É isso Um beijo no coração de vocês Amo todo mundo Até o próximo vídeo Tchau